A nova norma que deveria começar a valer a partir do ano que vem foi suspensa pelo CONTRAN. De acordo com o Comitê Executivo do Conselho Nacional de Trânsito, a exigência de cadeirinhas para crianças de até 7 anos em transportes escolares não é mais necessária. A decisão levou em conta dificuldades técnicas, financeiras e também sociais para fazer a adaptação de todos os veículos que circulam hoje pelo país. Além disso, a decisão leva em conta a importância de novos estudos para que seja confirmada a necessidade de fazer essa adaptação. Enquanto isso, a norma não está em vigor e também não deve entrar em votação. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias.